E Deus criou o mundo Criou o céu A terra As estrelas e o mar E Deus fez o homem E deu a ele a fé A esperança para se reencontrar Nos momentos mais difíceis E não um esforço supremo Para levar Deus até você Aqui está o pregador da fé Pastor Joaquim Gonçalves Nos traz fé para vencer Somentei crei Somentei crei Tudo é possível Somentei crei Somentei crei Somentei crei Tudo é possível Somentei crei Há algo errado com o homem ou mulher Que pode ver a promessa de Deus Sendo manifesta E então recusa a crer nela Portanto, se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Se há alguns entranháveis afetos e compaixões Completai o meu gozo para que sintais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Sentindo uma mesma coisa Um só rebanho Conjunto da fé Cantando em momentos do tabernáculo da fé Ben! ? O É É É É É É É É Amém. 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 Há algo errado com o homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus sendo manifesta e então recusa a crer nela. Amém. 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 esse fato, esta realidade? Quantas e quantas vezes Deus falou e logo aquela palavra se tornou em realidade? Se cumpriu. E vamos lembrar também de que todas as promessas no Novo Testamento que haviam de ser cumpridas já foram cumpridas. E para nós, os gentios, especialmente o ministério de Elias, do Filho do Homem e do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas não vamos ter a utopia de que já se cumpriu tudo. Aí é onde existem muitos enganos. O essencial ainda continua sendo a palavra, como seja, a maior de todas as promessas, a ressurreição. Paralelamente, nós temos a transformação dos que estiverem vivos quando acontecer a ressurreição dos que dormiram em Cristo. Veja como isto soa perfeitamente correto nas Escrituras. Seria infantil nós ficarmos afirmando que o rapto, o arrebatamento ainda não se deu e que ainda não estamos no milênio, literalmente. Por quê? Isso é palavra. Logo vem a ser realidade. Lembrando de um fato muito importante, é de que assim que Abraão ouviu a palavra, pela sua fé, aquilo era um fato, uma realidade. Porque a fé é o firme fundamento e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem, mas a fé fala através da palavra. A fé que não é pela palavra é falsa, é falsa, é engano, é sugestão humana apenas. Daí então nós temos tantos ismos surgindo no mundo todo. O profeta de Deus mostra na mensagem do desvelar de Deus que existe algo errado com o homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus, pode vê-la sendo manifesta e ainda recusa a crer nela. O sistema religioso em torno de Cristo é chamado de cristão evangélico. Mas não teria que ser o mundo pagão que fosse cego. Quando Jesus veio a primeira vez, quem foi cegado não foi o mundo pagão. O mundo pagão já era cego. Quem foi cegado foi o mundo religioso, santo. O mundo que tinha a religião mais santa do mundo, que era do Monte Sinai, que era de Moisés. Portanto, se tornaram eles, os sacerdotes, os maiores inimigos do cumprimento, da realidade do que estava escrito, da realidade da palavra. E a palavra deixa de ter o seu valor só como palavra assim que ela é cumprida. É por isso que nós temos aí pessoas vivendo de maná de eras passadas. Era, palavra? É a palavra. Mas aquilo já foi cumprido. Aquela era já passou. nós temos a graça de vermos a promessa de Deus e crermos nela. A loucura de um homem o que você diria dele desta loucura dizendo que o sol não existe lendo na Bíblia Sagrada que Deus disse Haja Luz mas por isso ele se tranca para resistir a palavra que diz Haja Luz ele tem se trancado num porão escuro para dizer que não há luz não há sol ora você diria logo há algo errado com esse sujeito ele está louco o sistema organizacional religioso chamado evangélico fez exatamente isso se trancou no porão do credo do dogma e não pode ver não quer ver a realidade do dia a mensagem do dia a Bíblia diz que isso é loucura é uma demência é uma insensatez por que não chegar de perto e encarar esta realidade de Deus se cumprindo o ministério de Elias é evidente são muitos e muitos milhares no mundo todo que não podem negar que tem visto a promessa de Deus se cumprir através do ministério do irmão Brana o profeta desta era o Elias prometido eles não negam grandes pregadores grandes líderes mas eles recusam a crer nela a publicá-la isso é como entrar num porão para dizer que não existe Elias que não há profeta para esta era entrar num porão de escuridão de credos de dogmas de tradições humanas aonde isso vai levar as almas isso é embasado é sustentado pela Bíblia sagrada não 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 e não porque a Bíblia sagrada fala revela o ministério de Elias para a hora em que estamos vivendo é a sua quarta manifestação a primeira foi o Elias o tisbita a segunda foi Eliseu a terceira foi João Batista a quarta William Brana e a quinta será novamente Elias em Apocalipse 11 com Moisés agora somente para os judeus um representando a lei e outros profetas mas trazendo uma grande tribulação sobre o mundo eles vão querer vê-los mortos como está escrito em Apocalipse 11 isso vai acontecer mas é bom saber é gratificante você que tem visto o cumprimento da promessa de Deus e mais do que isso ela tem se cumprido em sua alma é que a estas alturas a noiva de Jesus Cristo aqueles que tem crido por predestinação por eleição não por qualidade própria não por ser melhores mas por eleição estarão a estas alturas nas bodas do cordeiro completamente distanciados longe desta grande tribulação que virá sobre o mundo quando a terra estará sob o poder da besta e esses que ficaram aí como virgens nécias não podendo comprar nem vender sem ter a marca da besta que está na testa a noiva de Jesus Cristo já está marcada pelo homem do dia inteiro que é o Espírito Santo mas a noiva do diabo também já está marcada e a sua doutrina mãe como o seu grande líder já declarou de três pessoas distintas de três deuses está na testa está na mente deles e por causa desta doutrina eles vão matar eles vão discriminar não vão deixar comprar nem vender aqueles que não tiverem esta doutrina e que sumariamente não estarão sob o conselho mundial das igrejas agora é claro que isso dá temor isso é pesado isso é uma declaração que o mundo não suporta o mundo religioso não suporta ironiza ira revolta mas por que a verdade sempre causou isto é por causa do veículo que está sendo usado deixa este veículo de lado e pense na palavra pense naquilo que Deus diz porque isto é assim diz o Senhor isto não é um porão de escuridão de credos e dogmas aprendidos aprendidos entre quatro paredes de cegueiras isso não estuda Deus porque Deus não é objeto de estudo Deus simplesmente tem que ser crido e adorado Jesus disse que ele procura os tais que assim o adoram em espírito e em verdade não os que o estudam agora veja a característica da pessoa eleita ela não rejeita a palavra do dia ela ama ela crê sem nunca ter visto ela crê no Elias a viúva nunca tinha visto aquele homem e ela creu e obedeceu por isso que você deve ser alegre e feliz em nome de Jesus Cristo amém ouvintes escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás o nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo perdido perdido foi que ele me encontrou neste mundo vi como o vi do seu sangue me lavou hoje 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 sou feliz hoje foi-se meu temor vou permanecer junto ao Salvador foi-se a escuridão ai a luz do céu pois eu sei que sou do meu Senhor e ele é meu se muitas tentações me sobrevêm para ele vou recebo forças que a mim convém se com ele estou hoje 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 sou feliz foi-se meu temor vou permanecer junto ao Salvador foi-se a escuridão ai a luz do céu pois eu sei que sou do meu Senhor e ele é meu se negra a noite assustar-me vem ouça sua voz as trevas tornam-se a luz do sol como o meu Salvador hoje sou feliz foi-se meu temor vou permanecer junto ao Salvador foi-se a escuridão e doce ai a luz do céu pois eu sei que sou do meu Senhor e ele é meu pois eu sei que sou do meu Senhor e ele é meu um pobre cego à beira de uma estrada envolto em trapos trevas e desdês pedi a esmola de alma angustiada veio Jesus e trouxe a luz e o bem ao vir Jesus a tempestade cessa ao vir Jesus as lágrimas se vão ele transforma toda nossa vida iluminando a negra escuridão hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição em meio a tentação que eu destroçara veio Jesus e trouxe a salvação ao vir Jesus a tempestade cessa ao vir Jesus as lágrimas se vão ele transforma toda nossa vida iluminando a negra escuridão escuridão de aflição de aflição de aflição A CIDADE NO BRASIL